Constituação da carta Então é De novo o pé Então ao mesmo tempo que eu bato essa, eu estico a outra Então é De novo De novo De novo De novo Ai que mocinho Aí vai fazer Tá aqui Tá no pé De novo Então é Qual que é Sobre, desceu Juntou No ritmo da música Vamos fazer só o pé É parecido com a mata na dama da servilena Parecido Igual, basicamente Girou No plié Vamos só aqui Perna esquerda Girou O braço Vira Gira Deve Suja Dois Encaixa a lombar E gira Tudo na música Não para Vem do começo Vem do começo Amém. Amém. Amém.